Bloquinho Vida Rasa 1.0 É pra bater no seu paredão Viajei ó, atenção novinha Que a hora é essa Uma atrás da outra, eu não quero conversa Atenção novinha Que a hora é essa Uma atrás da outra, eu não quero conversa Vai, pula, pula, pula Fim sentando com a tcheca Luquinhas, divulgações, o moral da mídia Pula, pula, pula Fim sentando com a tcheca 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 Pula, só, só, meu Curu da gravação Quer namorar comigo, achando que eu tenho sentimento Quer namorar comigo, achando que eu tenho sentimento Bota a coçinha pro lado que eu vou derramar dentro Comigo não tem sentimento Eu boto o dedo, 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 soco o dedo, 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 boto o dedo, só Sony Way Nossa que absurdo, nossa que absurdo, finge que é o Tigre, mas que te banca o conteúdo Quando ela vê o Pix, a perereca pisca, quando ela vê o Pix, a perereca pisca Pisca, não para não vai, pisca, 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 a perereca Pisca, 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 sobe Eu uso o Positivo Style, o homem deixa forte, a loja dos artistas, esqueça tudo Coruja gravações, Xavasca gravações, Laboratório Music, esqueça tudo Calma novato, calma novato, respeita a patente e tu tá muito emocionado Calma novato, calma novato, respeita a patente e tu tá muito emocionado Vem novinha que nós patrocina tudo, vem novinha que nós patrocina tu caralho Vem com essa xereca, acabando com tudo, vem, vem com essa xereca, acabando com tudo Vem com essa xereca, acabando com tudo, vem, vem com essa xereca, acabando com tudo Vem, vem com essa xereca, acabando com tudo, vem, vem com essa pepeca, acabando com tudo Vem com essa xereca, acabando com tudo Vem, vem, salve, ó Fui da gravação Sem neurose, sem estresse, sem neurose, sem Viciona bem voltada, tu já me tirou de casa Te deixei toda a moneda, tu rebola piriguete Sem neurose, sem estresse, sem neurose Viciona bem voltada, tu já me tirou de casa Te deixei toda a moneda, tu rebola piriguete Reporna no pau 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 piriguete Então vai gravando, tu vai gravando Pra tu não esquecer a melhor falta que é do ano Tu vai gravando, tu vai gravando Pra tu não esquecer a melhor falta que é do ano Faz o vídeo, me mamando, me mamando Faz o vídeo, me mamando, para não vai, vai, vai Faz o vídeo, me mamando, me mamando É um bloquinho vida rasa, velho É um bichinho daquele pique, velho Me mamando, me mamando, faz o vídeo Ele é marreto com cara de trebo, igual de um fininho Cabelinho na régua, cheiroso, posturado Pique jogador, claro Ela não aguenta ver o moreno tatuado Ela não aguenta ver o moreno tatuado Ela joga o rabo de quatro Ela joga o rabo de quatro Ela joga o rabo de quatro No Paraná, vai, vai, vai Joga o rabo de quatro Joga o rabo de quatro Isso, bebê Joga de quatro Ela joga o rabo de 4 Ela joga o rabo de 4 Ela joga o rabo de 4 Só o som ali um Digo até mais gostoso Essa novinha ela é safada Digo até mais gostoso Essa novinha ela é safada Digo até mais gostoso Essa novinha ela é safada Digo até mais gostoso Essa novinha ela é safada Tom penetrai, penetrai, penetrai Tom penetrai, penetrai, penetrai Eu vi ti naquele pique No barão não vai Baixa que eu tô de parada Só viola, só viola Curso da gravação Independente, independente A bunda é sua, mas quem controla é a gente Independente, independente A bunda é sua, mas quem controla é a gente Quando a bunda você vai Quando a bunda você quica Quando a bunda você vai Quando a bunda você quica, vem Repiriquita Repiriquita, vem Repiriquita, vem Repiriquita, vem Repiriquita, vem Repiriquita, vem Repiriquita, vem No barão não vai, vai de paz O Moral da Bíblia